Salve, salve galera! Olha só, nós estamos aqui para conferir este jogo, que é uma demo, como vocês estão vendo, chamado Paper Grinder. Esse jogo foi anunciado na Nintendo Direct e eu fiquei muito curioso para jogar. Eu quero jogar aqui com vocês, vamos conferir a demo. Eu vi que ele é realmente interessante, então não se esqueça, deixa aquele like, se inscreve no canal e para que a gente precise trazer alguns jogos assim, curiosos, jogos de... enfim, que vocês veem que é realmente interessante e mecânicas diferentes, mas pelo que eu vejo de plataforma e ele parece ser bem acirrado, mas vamos lá, bem difícil, né? Bora conferir, novo jogo, lembrando pessoal, uma demo, não sei o quanto que... da demo que vai ter, mas beleza, vamos conferir, vamos lá. Tem que ser o arte, bonito está o jogo, estilo que eu gosto. Para pular cena, não. Para pular cena, não. Pensei que não ia ter cena, que estava demorando. Vamos ver. Eu não sei qual é a história, mas é uma menina, tem esses monstros... Enfim, não sei se ele vai falar muito, assim, você vai ter texto. Pelo menos na demo aqui não está tendo, né? Eu não sei se no jogo realmente vai ter, né? Porque às vezes eles... Depois eles colocam, ou se realmente não vai ter. Ela ficou preocupada, aconteceu alguma coisa lá... Meu, olha isso, que bonitinho, cara. Esse tipo de jogo é muito lindo, esse tipo de jogo é de verdade. Adoro jogo assim, pixel art. Ela cortou, ela pegou alguma coisa ali, que... Não sei se é uma serra, o que que é. É uma serra mesmo. Ó, o B, então, aqui ele está ensinando mecânica. O B, ele... É para você, beleza, ele está ensinando... Ó, lembra muito Pegada Celeste. Pelo trailer que eu vi lá na Nintendo Direct. Isso que me chamou a atenção, tá? Ó, vamos lá. Aqui ele está ensinando mecânica, o ZR. É o que quebra. Mata os bichos. Inclusive... Olha, isso aqui mata o bicho, beleza. Beleza. A gente tem a vida ali em cima. Ah, ele não... Pensei que ele perfurava, né? Não perfura. Ok. Beleza, estamos recolhendo aqui os negócios. Então, para baixo. Para baixo e para cá ele cai, beleza. Vamos descer. Aí. Matando o bicho aqui. Ah, aqui você consegue, ó. Mas vamos pegar aqui, ó. Pegar esses... Tem um jogo de verdade, ó. Olha, que legal. Isso tá legal. Olha, que mecânica legal isso aqui. Olha. Que legal, galera. Olha que legal. Olha, que interessante, meu. Gente, que legal. Nossa, que bacana. Olha, comenta aí se você também viu esse jogo na Nintendo Direct. E vamos ver, né? Ixi, eu não consigo matar ele. Ixi, eu tenho que pegar o Impulso aqui. Eu queria pegar aquele último ali, né? Ah, dá para matar sim. Beleza. Beleza. Ah, tem coisa ali, hein? Não. Como é que eu faço? Ai, caramba. Ele não... Eu perdi uma vida. E agora? Aê. Ah, ele tem que pegar uma moedinha, hein? Ah, aqui em cima, ó. Tem cinco moedas, parece, para colecionar, para pegar. Isso é bem interessante, né? Ó. Ah, ó. Tem coisa, tem segredos também. Vamos ver. É meio difícil controlar, né? Mas vamos ver. Olha, que bacana. Muito legal essa mecânica, de verdade. Bem interessante. Eu acho que esse jogo fica bem... Ó, aqui é um checkpoint, eu acho, hein? Eu acho que aqui é uma... Ai, caramba. O que é isso? Matar esse bicho aqui. O que é isso aqui? É o B? E pá, como é que é? Ué, mas é isso mesmo? Ah, mas tá. Até aí, ok. Como é que eu faço? O B, ele tá falando para coisar, apertar o B. Ah, entendi. Eu acho que tá bom. Traquei, ó. Assim, ó. Você aperta o... No caso, é o coisinha para você ativar. Aí você vem. Senão você não consegue dar o impulso. Quer ver, ó? Tá vendo? Só que aí tem que acertar, né? Ai, caramba. Vamos lá. Olha lá. Não! Que merda, hein? Espera aí. É interessante, olha. É que é um pouco complicado de controlar. Matamos aqui o bicho, velho. Ih, bicho. Vamos matar todo mundo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Que merda. A gente já morreu. Meu, é difícil. É bem difícil. Nossa. É difícil. Olha lá. Que bosta. E voltamos do checkpoint. Olha que beleza. Meu Deus. Meu Deus. Esse azul aqui, ó. Eu tenho que ficar... Aí, beleza. Droga, não conseguimos. É, eu vou falar, a mecânica é interessante, mas é aquele jogo, meu, que com certeza vai ficar difícil. Beleza, matamos. Meu, tudo você tem que pegar impulso com a lâmina que eu tô vendo aqui, ó. Tá vendo? Mas, nossa, a gente morreu no checkpoint. Que merda, hein? Mas, beleza. Vamos ver. Será que é só uma fase? Esse... Essa demo? Será que é só uma fase? Eu não sei. Ah, ainda dá pra... Legal! Caramba! Vamos lá, tem que pegar... Eu tudo tenho que pegar impulso, hein? Ah, não acredito. A gente tem coisa. Ah, mais uma. Tinha uma segunda, hein? Segunda moeda. Será que dá pra pular ali? Ah, não é possível, né? Essa coisa que dá. Beleza, conseguimos. Não é difícil achar... Ó, tá vendo? Não, eu perdi que eu ia ter aqui. Não é difícil achar... Bom, também tô falando só porque é a primeira fase, né? Ah, que merda! Peraí. Legal! Olha! Caramba! Isso é um vídeo... Caraca! Tem um... Um cara lá atrás. Tem coisa aqui. Olha! Tem coisa aqui, hein? Vamos ver. Acaba! Acaba, velho! Olha isso! Pegar uma terceira. Que doideira, mano! Que da hora! Olha! E esse bichinho aqui? Nada? Bom, vambora! Mais um checkpoint. Vamos lá. Peraí aqui embaixo? Não, não tem. Esse bicho, ele só faz eu soltar? Meu Deus, tô com medo de morrer aqui. Não, 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 não. Não cai, não cai, não cai, não cai. Meu Deus. Tá. Ai, caramba! Tá. Peraí. Nossa senhora! Peraí. Galera, é difícil, mas tem coisa... Ai, caramba! Peraí. Ai! Meu Deus, quase que eu morri. Calma. Ufa! Nossa! Meu Deus, eu quero pegar aquela moeda, ó. Meu Deus. Aí, acho que agora dá. Beleza, quarta moeda. Pegamos com sucesso. Beleza. Ok. Matamos bicho. É questão de prática, né? Porque é só a primeira fase, mas é interessante. É mais, acho que pra conhecer a mecânica do jogo, né? Vocês tão vendo que a fase não é prática, né? Ixi, tem um... Eu acho que... Olha, matamos todos... Que isso? Chave! Legal! Peraí. Como é que pega? Caramba, tem a chave aí, tem que pegar girando o negócio. Mas é interessante, vamos lá. Olha! Achei uma última! Legal! Tá vendo? Eu falei, não é? Por enquanto... Não foi tão difícil assim. É o final? Não sei. Será? Vamos ver. Quase concluída! Olha, tá em português. Eu acho que é feito pela Devolver, né? Jogo interessante. Olha aí, o mapinha. Bom, galera, eu acho que pra esse jogo aqui, por enquanto, acho que tá bem bacana. Deu pra ver a mecânica. Foi mais curto, demoramos aí uns nove minutos, porque realmente você tem que aprender. É aquele jogo de tipo difícil, mas eu gostei. Então, ó, se você curtiu esse jogo, mais uma recomendação aí pra vocês. Acho que fica interessante. Eu não lembro a data de quando ele vai ser lançado. Eu coloco nas informações na descrição. Deixa aquele like e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Pra você conferir, porque esse jogo, eu vou trazer recomendações, indicações de jogos desse tipo, jogos de vídeos diferentes, mas que são bem legais de jogar. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e eu fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend